Muito bom. Você poderia me dizer qual foi o último erro que você cometeu, o que aconteceu e o que você fez a respeito? Que tipo de pergunta é essa? O que ele está procurando? O motivo do erro é lógico? Ela sabe o que fez de errado? Ela resolveu o problema? Sei o que ele está procurando. Vou transformar um ponto negativo em positivo. Lembro de uma vez quando meu gerente pensou que eu tinha perdido um prazo, mas o que realmente aconteceu foi que eu não tinha comunicado totalmente algumas mudanças do cliente, e a partir desse dia, sempre me certifico de...